Oi! Oi, apontinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, estou aqui para jogar Rainbow Friends, esse jogo que tá super famoso, que tá todo mundo jogando. Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e, ó, coloque até os LED azul pra combinar com o bicho. Então, vamos lá pra ver se eu vou conseguir sobreviver ou não, o que eu acho que vai ser muito difícil eu sobreviver, né? Porque eu sou noob nesse jogo, mas vamos lá! Gente, vamos lá, então! Estamos no capítulo 1 aqui. E, gente, tinha muito inscrito lá comigo no lobby, mas eles não conseguiram vir, então beijo pra todo mundo que tava lá. Eita, meu Deus, estamos indo pro mundo estranho. Eu só queria ir ali onde tinha a roda gigante, quase foi montanha russa, não sei por quê. Mas não, nós vamos pra um caminho estranho. Gente, quem que pode dar de errado nisso? Estamos indo pra um caminho estranho, nada poderia acontecer, apenas um acidente. Meu Deus! Gente! Eita, estão arrastando a menina! Tá, beleza. Estamos aqui, mudou o aceto pra desversão. A inscrita é triste. Eita, alguém precisa da minha ajuda, da nossa, no caso, gente. Que isso, vários blocos. Olha, gente, eu joguei só uma vez, assim, só pra testar. E foi uma decepção. Mas vamos lá, que eu quero sobreviver pelo menos umas duas noites aqui, alguma coisa assim. Pra quem não sabe como é que joga esse jogo, basicamente, a gente tem que coletar os blocos que vão estar espalhados pelo mapa. No caso, são 24 aqui e colocando ali. Mas vai ter esse bichão aqui, esse azul, que ele mata você. Mas se você se esconder dentro da caixinha aqui, ó, ele não te mata. Então, tem que ter muito cuidado. Ai, a menina roubou meu bloco. Aqui. Ai, gente, eu tenho muito medo de dar de cara com ele. Eu já vou ficar com o dedo em cima do B aqui. Qualquer coisa que der, eu tô com o dedo no B. Nossa, aqui vai dar de colocar vários. Aqui. Ai, gente, que medo. Ai, que susto a Bia desse tamanho aí com esse T. Mano, eu levei um susto, tô achando que era o bicho. Sério, eu tô com muito medo de eu não achar o B na hora. E eu bugar toda. E eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Eu tô vendo como eu vou me assustar, gente. É que eu tô muito assustada, assim. Então, se eu ver o bicho capaz de eu gritar, gente. Então, fica aí o alerta. O blandro coloca o alerta de grito. Pelo amor de Deus. Tá bom. O bom é que ele é azul e grandão, então é bem fácil de ver. Ai, 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 eu tô com muito medo. Ai, que susto, Bia. Pelo amor de Deus. Ai, eu ouvi um barulho, gente. Eu ouvi um barulho que não foi nada legal. Ah, dá pra espiar daqui. Ai, não quero abrir a porta. Tá. Ok. Ai, gente, eu não sei. Acho que eu não vou pra cá, não. Eita, a Sossô. A Sossô foi pega. Ai, ai, ai. Tô morrendo de medo. Eu não sei se eu quero ir lá embaixo. Lá embaixo parece ser um lugar... Por que que tá todo mundo de caixa? Eu vou ficar na caixa também. Se tá todo mundo de caixa, eu vou de caixa. Ai, gente, que medo. Calma. Eu acho que eu vou ter que ir pra lá mesmo. Eu não sei. Ai, gente, aqui é um lugar que parece tão perigoso. Eu vou botar a caixa. Porque eu não sou nem doida. Não, vou tirar a caixa. E agora? Tira a caixa ou bota a caixa? Ai, aqui tá suave, pelo visto. Faltam três blocos só. Aqui. Bota dois. Tinha uma pessoa que tava comigo que tinha um... Mas eu não sei onde é que ela tá. Ai, 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 gente. Que medo. Até agora nenhum sinal do bicho. Glória a Deus. Tá todo mundo encaixotado aqui. A fila de caixa. Gente, não tem como tirar print aqui, não. A situação é muito crítica. Ai, a escrita, gente. Sabia que era ela. Vai lá, moça. Vai lá. Eu sei que você consegue. Ai, meu Deus. Falta um. Gente, cadê esse bloco? Meu Deus do céu. Eu tô ficando apreensiva já. Estou ficando nervosa. Estou ficando muito nervosa. Estou com medo de dar de cara com o bicho. Eu ouvi um resmungo aqui que não foi nada agradável, gente. Zero agradável. Zero alegria. Ou estranho que ele só pegou uma pessoa até agora. Ou o povo aqui é muito pró. Ou, né? Acho que agora ele vai revelar onde tá o último. Ah, revelou. Boa. Tá, vamos lá. Vamos lá. Gente, eu não sei se eu chego até lá. Corre. Tá baixa. Ai, gente, meu coração. Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Será que o seu mandale vai me ver? Ele levou a menina. Gente, eu tô horrorizada. Eu tô passada, chocada. Vamos tentar ir lá. Não, gente. Tadinha da escrita. Isso, vai pra lá. Bicho feio, gente. Babão, coisa mais feia. Peguei, gente. Ah, a escrita pegou o bloco. Vai, vai, vai. Boa, vai. Vai lá, tá. De boa. Meu Deus. É muito engraçado todo mundo de caixa aqui. Aê, vai, vai, vai. Aê, gente. Conseguimos. Meu Deus do céu. Obrigada. Espero que o Blue não tenha percebido. Então, né? Eu acho que não. Ele só levou duas pessoas. E agora? Ah, e agora é o bicho verde. Olha que legal. Vou mudar meu LED pra verde. Mentira, o meu verde é estragado, gente. Cancela a ideia. Esse bicho que eu saiba, ele não vê, né? Ele é cego. Graças a Deus. Eita, gente. Ó, a Sossô e a Lari. Gente. Próxima noite. Ok, vamos para a nossa segunda noite. Será que eu vou sobreviver? Eu não sei. Mas, enquanto isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal, usa o meu starcode panda quando for comprar robux ou prêmio, siga lá no Instagram, manda um teste, manda oficial. Tá, então a gente só tem que se preocupar com o azul, porque o outro é cego. Mas, eu acho que ele mata também, né? Mata. Vamos lá, galerinha. E agora a gente tem que achar essas rações aqui. Eu acho que é um pacote de ração. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai, roubou. Poxa. Dá pra pegar duas? Ai, gente, eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Ai, que medo. Ai, olha lá, gente. Ai, ele é um... Ah, ele é aquele estrago de festa. Hum, agora faz todo sentido. Tá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aqui. Ai, alguém morreu. Gente, onde é que bota? Ai, 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 gente. Eu vejo o povo botando essas coisas e eu fico preocupada, achando que eles viram o bicho. Tá, agora eu fico um pouco mais apreensiva, porque tem dois bichos aqui. Então, eu já tava nervosa por causa de um. Quem dirá de dois, né? Não andem quando o verde estiver perto e não deixem... Ah, o Caio sabe. Tá, eu tenho que levar esse pico de ração. O problema é que eu não lembro onde é que é. Ah, é pra cá. É pra cá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Que medo. Gente. Aqui, aqui, aqui. Boa. Coloquei. Faltam 13. Faltam duas. Isso. Ele é o pior de todos. Eita, gente. O povo ali tá comentando... Ainda bem que eu tenho inscritos que sabem jogar, né? Se não, eu já ia me atravessar no meio do monstro. Eu já ia morrer, gente. Ia ser uma coisa assim maravilhosa. Vocês iam ver eu no bando, assim... Onde é que tem ração? Ai, gente. Que medo de abrir a porta e tá aqui. Ai, gente. Eu não quero sozinho. Eu só vi onde estão os inscritos, gente. Que eu tenho medo. Será que alguém mais achou alguma coisa? Socorro. Por que a outra tá gritando socorro? Socorro não é um sinal bom, sabe? Porque a palavra socorro já diz tudo, né? Socorro. Depois vai ser o laranja e o roxo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bota a caixa na taxa. Ele tá com o bracinho ali. Bota a caixa na taxa. Rimou, gente. Vocês viram? Ai, seu dedo de cara com o verde. Vai ser muito legal, né? Ah, agora apareceu as sassões. Beleza. Vamos lá. Ai, a sem nome vai lá. Eu acho que eu tô vendo uma coisa azul. Ah, boa. Ela pegou, ela pegou. Ai, faltam duas só, né? Gente, meu dedo tá doendo de tanto tentar ficar apertando com o dedo em cima do azul. Como é que chega ali embaixo? Calma. Gente, tá muito estranho aqui. Tem um povo que não tá andando, hein? Tô de olho em vocês. Guardando caixão aí. Como é que chega? O negócio tá aqui embaixo? Gente. Não faço a mínima ideia de como chega ali. Ah. Olha lá. Calma. Eu vi. Eu vi tudo, gente. Eu vi tudo. Calma. Cadê? Acho que dá pra ir agora. Ai, que eu não dei de cara com aquele bicho verde. Ai, é aqui. É aqui. É aqui. Ai, que ali tá aliaçando. Gente. Ai, meu Deus. Que emoção. Ai, chega. Ó, o bicho tá atrás de mim. Bem feliz. Vamos lá. Ó, eu vou de atrás do Caio, porque o Caio, ele sabe jogar. Então, siga os pró. Ó, nunca fique atrás de noob. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu vou botar. Eu vou botar isso aqui. Se bem que eu acho que tá suave. Olha lá. Ai, não tá não. Não tá não. Não tá não. Ai. Ai, ai, ai. Só falta a minha. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Ai, foi. Foi. Ai, gente. Ai, meu Deus. Tô muito feliz que eu consegui. Ei, toma a mão laranja, gente. Meu Deus. Alguém abriu a ração, né? E agora? Eu não vi cachorro aqui, gente. Essa é a questão. Isso é uma surpresa. Laranja, saiu dessa caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. Que legal. Que incrível, gente. Muito legal. O Caio tá falando que o laranja é fácil. Então, eu vou acreditar. Mas, talvez eu morra aqui, gente. Se eu morrer, eu morri. Mas vamos lá, gente. Vocês acreditam no meu potencial? Porque eu não acredito. Mentira, gente. Vamos ter fé que a gente vai conseguir. Porque eu sou a Natasha Panda. A Natasha na caixa, entendeu? Meu Deus. Tá. Agora tem que cuidar com o azul, com o verde e com o laranja. Olha que divertido, gente. Eu tô ouvindo o barulho da festinha. Ai, ai. Ele não. Ele não. Sai, Natasha. Corre, Natasha. Pelo amor de Deus. Natasha, corre. Corre. Nossa, meu coração. Eu tô ouvindo um negócio de festa. Gente. Ai, que jogo complicado. Meu Deus. Acho que esse é um dos jogos mais tensos do Roblox. Ou não, né? Mas pra mim, que não jogo esse tipo de jogo, é um dos mais tensos. Onde é que bota? Aqui. Ok. São 14. Não, 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 não. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele tá se fazendo sonso. Ai, gente. Essa foi complicada. Nossa, eu jurei que já era pra mim, mas não... Deu tudo certo. Glória a Deus. Ai, gente. Agora ele não tá aqui. Eu vou... Eu vou na vida louca. Eu não quero saber mais de nada. Até agora eu não vi o bicho laranja. Eu não faço nem ideia como é que ele é. Nossa, o povo já pegou bastante. Ok. O que é aquilo, gente? O que é aquilo? Tá, aqui não tem nada. Eu fiquei com muito medo daquilo. Ai, ai. Não, ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, Natasha. Vai. Natasha na caixa, ufa. Ai, ufa. Meu Deus. Que medo. Eu tô ouvindo esse barulho muito estranho. Ai. Olha lá o bicho. O que é aquilo no chão? Nossa, eu só sei que... Ai, ele mata, né? Eu esqueci desse detalhe. Ai, meu Deus. O outro tá aqui também. Ai, ai, ai. Faltam quatro coisinhas só. Poxa, gente. Não pode ser tão difícil. Hum... Aqui? Será que tá aqui? Não. Onde é que eu tô aqui? Calma, eu tô perdida. Eu acho que aqui não tem nada. Não. Aqui também não. Ué, gente. Onde é que tá? Eu não tô achando. Eu dei a volta e achei o negócio. Ai, ai, ai. Ai, ai. Natasha, pelo amor de Deus, fica nessa caixa. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eu só queria achar esse negocinho, gente. Mas tá muito difícil. Ai, eu vou pra cá também, gente. Eu vou lá embaixo. Eu acho que lá embaixo deve ter alguma coisa. Eu só quero... Eu nem sei o que que é isso, na verdade. É tipo um LED. Eu acho que é um LED, né? Ai. Ai, ele é cego, ele é cego. Eu esqueci. Eu esqueço desse detalhe, gente. Cadê? O povo tá procurando? Será, gente? Eu não tô achando. Juro pra vocês. Isso é muito difícil. Só pode tá... Vai, Natasha. Vai, Natasha. Pronto. Tá bem que ele é lerdo, gente. Senão... Ele travou. Ele é lerdo, gente. Ele é muito lerdo, gente. Coitado. Calma. Ai, ai, ai. Que bicho feio. Já era pra mim. Ah, não, gente. Meu Deus. Eu não sabia que ele ia passar desse jeito. Ah, gente. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico. Olha, eu sobrevivi duas noites. Eu passei da minha meta. Na verdade, minha meta era sobreviver duas noites. Eu consegui sobreviver duas e meia. Então, gente. Já tô muito feliz, assim. Pra pessoa que é noob e que não sabe jogar. Eu fui bem até, gente. Muito obrigada aos inscritos que me ajudaram também dando as dicas. E se vocês quiserem que eu tente sobreviver mais noites aqui no canal. É só deixar muito like. E se inscrever. E compartilhar pra todos seus amigos. Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.